O hospital da Zona Sul restringiu ontem o atendimento por causa da superlotação. A direção não atribui o problema ao atraso nos salários dos médicos terceirizados. Uma cena rara de se ver. Sala de espera praticamente vazia. Ninguém esperando a vez. Apenas pacientes para internamento com cirurgia já agendada. E só esse esvaziamento é um resultado da superlotação lá dentro. Todos os 130 leitos, 27 do pronto-socorro, estão ocupados. Na verdade, há um excedente de pacientes. Por isso, a direção do hospital decidiu priorizar os atendimentos de urgência e emergência. Principalmente, se há Tissamu. Existem algumas questões sazonais. Uma é o fim do ano, que acaba tendo algumas pessoas, bastante gente vem de fora para cá, acaba usando o sistema. E existe também uma questão de médicos. Alguns viajam, você tem que se adequar com os que ficam aqui e dar uma diminuição no sistema. A direção garante que não há problemas na escala, mesmo com atraso no pagamento dos terceirizados. Nessa quarta, seriam cinco médicos, três clínicos gerais, um pediatra e um no centro cirúrgico. O atendimento não chegou a ser totalmente suspenso. Mas, sem previsão do tempo de espera, os pacientes eram orientados a procurar as unidades de saúde do município. A expectativa é retomar a normalidade na próxima semana. A gente atende, porque é um hospital, está de porta aberta, mas a triagem às vezes demora mais. Veja bem, são cinquenta e poucos postos, dois hospitais. Essas pessoas resolvem ir para o hospital da superpopulação.